Eu vou conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Ricardo Bruno Moff. Ricardo, uma ótima tarde para você. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade para voltar aqui e conversar com a gente. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Ricardo, quando a gente ouve nesse momento Antony Blinken falando dessa possibilidade ali de continuar com a tensão redobrada, a gente vai fazendo uma linha do tempo aqui, lembrando, lá no começo, antes mesmo dessa invasão, depois de virar uma guerra, eles, quando eu digo a Casa Branca, dizendo de maneira muito clara que essa invasão aconteceria e nós vemos ali Putin o tempo todo dizendo que era uma atividade, um treinamento que era realizado na fronteira e que não ocorreria nenhuma invasão. E agora nós temos essa credibilidade ali mais uma vez colocada à prova, até que ponto dá para acreditar nesse cessar fogo? E é justamente essa análise que eu queria acompanhar junto com você. Até que ponto é possível verificar o que vem sendo dito por Putin? E se realmente essa posição transferida e dita por Antony Blinken realmente é a mais confortável, a mais aceitável nesse momento, esperar os próximos passos? É, eu vou concordar do ponto de vista de esperar os próximos passos, né, que é um pouco cedo ainda para você falar em resultados da reunião, embora ambos os lados sinalizem vontade de negociar, o que nessas circunstâncias já é um grande avanço. Agora, a Rússia declarou, e essa é uma notícia bastante atual, que não é exatamente um cessar fogo, é uma redução das hostilidades militares. Porque um cessar fogo é justamente aquilo que a Ucrânia exige para sentar na mesa de negociação e levar um acordo a cabo, levar um acordo até o fim. Então, a Rússia coloca, ainda não estamos trabalhando com o cessar fogo, ou seja, com o fim dos ataques militares, estamos trabalhando apenas com uma redução. Eu acho que os Estados Unidos, nesse momento, eles fazem um papel de pressionar a Rússia para ceder mais. Então, os Estados Unidos, de um lado, eles querem, junto com a União Europeia, é colocar a Rússia numa posição militar, econômica e financeira cada vez mais encurralada para tentar, nessas negociações, extrair o máximo possível da Rússia. Agora, tem uma outra coisa dos Estados Unidos, que eles estão conseguindo se aproximar cada vez mais da União Europeia e refazer essa aliança atlântica, que tem a OTAN como guarda-chuva, que ela vinha muito fragmentada, muito enfraquecida. Inclusive, o Trump contribuiu bastante para esse enfraquecimento. Então, essa guerra, ela traz de volta os europeus para debaixo do braço dos Estados Unidos. Mais ou menos aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, embora em proporções muito menores, se repete. Então, não é de todo ruim para os Estados Unidos, numa análise bastante fria e estratégica, que essa guerra, ela, digamos, se estenda um pouco, que essas negociações aconteçam aos poucos, porque assim os Estados Unidos conseguem consolidar mais uma vez essa aliança com a Europa. E um outro fator dos Estados Unidos ainda é que o Biden anunciou, eu acho que foi ontem, é que os Estados Unidos voltam a fornecer, ou vão buscar fornecer pelo menos 10% do gás europeu numa tentativa que a Europa anuncia de substituir o fornecimento de gás da Rússia, uma vez que a Europa depende do gás russo. Então, eu vejo essa posição de pressão dos Estados Unidos com a Rússia como uma forma de trazer a Europa de volta, ganhar mercado, ganhar uma aliança militar, e colocar o Putin contra a parede cada vez mais. Então, me parece mais estratégico do que propriamente dizer se é certo ou errado nesse momento. Ricardo, eu vou pegar esse ponto que é muito importante que você traz para que a gente deixe muito claro essa definição, que não estamos falando de um cessar-fogo, como já foi muito bem definido pela Rússia, mas sim de uma redução drástica ali desses ataques. Só que também isso está muito bem delimitado. Nós temos essa redução em Kiev e também em Tchernobyl. Quando nós olhamos esse movimento russo que foi realizado na Ucrânia, nós temos ali a parte litorânea muito bem definida já pelos russos e também essa região leste ali, essa ponta que nós acompanhamos aqui, esse movimento que foi acontecendo. E muito se ventilou dessa possibilidade de uma divisão nesse território. Quando nós chegamos hoje com a Rússia dizendo que vai diminuir somente naquelas duas regiões, nós temos esse cenário do restante do país ainda sofrendo muito com esse movimento bélico a todo momento. E até agora, sem possibilidade de que isso termine para essas regiões. Sim, dá para perceber no mapa do avanço das tropas russas, como você mencionou, que na região leste da Ucrânia elas estão bastante consolidadas. Então, as regiões separatistas, elas já aparecem sobre o domínio russo, Donetsk e Lugansk. Existem regiões na fronteira com a Bielorrússia, mais ao norte, que também já estão em pleno domínio russo. Crimeia, que já estava. E o mais interessante, do ponto de vista russo, eles conseguiram criar um corredor entre essas regiões separatistas e a Crimeia, passando por Maripol. Então, de fato, o leste está bastante ocupado. E aí, consolidada essa ocupação, essa redução drástica que você se referiu das ações militares russas, elas teriam que, em primeiro lugar, acontecer nas outras regiões, de domínio ainda não consolidado, ou seja, as quais estão sob batalha e sob ataque, começando pela capital, Kiev, e aí recuando até o leste, e a consolidação do status dessas regiões. E essa é a parte mais complicada. Porque o Zelensky deu uma sinalização muito importante, negociar o status da Crimeia em 15 anos. Do ponto de vista diplomático, dá para interpretar isso como, ok, começamos a reconhecer que a Crimeia é russa, mas nós vamos fazer isso agora, vamos deixar mais para frente, deixar acalmar as coisas e terminar o mandato de todo mundo aí, que o tempo vai cuidar disso. Então, a Ucrânia dá essa primeira sinalização. A Rússia dá essa sinalização reduzindo os ataques. Agora, o grande ponto de interrogação fica justamente nessa área separatista do Dumbass, que é a Lugansk e Donetsk. Essa área ainda não está muito clara como é que vai ficar. As lideranças separatistas já se autodeclaram repúblicas e que pensam até em aderir à Rússia através de referendo. É possível, ou repúblicas neutras, ou repúblicas russas, mas de qualquer maneira pró-Rússia. E não houve um pronunciamento oficial nesse encontro da Turquia, pelo menos eu não encontrei nada muito explícito até agora. Então, eu acho que fica um grande ponto de interrogação sobre o futuro dessas regiões. Ricardo, nós estamos esperando algumas atualizações em relação a algo que foi divulgado pela Casa Branca, que a informação, a nota que foi publicada era que realmente o presidente americano pegou o telefone, entrou em contato. Nós vimos com o Lafshouz, Emmanuel Macron, Boris Johnson e o primeiro-ministro da Itália. E logo na sequência, nós vimos também a declaração de Blinken sendo divulgada sobre a credibilidade do que foi ofertado pelos russos nesse momento. Analisando a conversa, todas elas, na verdade, que foram divulgadas até esse momento, o que você acha nesse instante sendo abordado pelo presidente Biden junto com os outros líderes europeus? Essa sensação ainda de acompanhar os próximos movimentos? Até agora, de fato, nada foi divulgado. Eu acho que é mais ou menos o que eu dizia antes, o movimento do Biden é de buscar atrair a Europa de todas as maneiras possíveis. Porque vamos lembrar, os Estados Unidos, eles podem se beneficiar de várias maneiras dessa guerra estando a um oceano de distância dos bombardeios. Então, eles estão protegidos como estavam no passado. Então, eu acho que sim, os Estados Unidos, de fato, vão ajudar cada vez mais os europeus, vão buscar, vão incentivar a Europa até certo ponto a se remilitarizar, ou seja, a União Europeia voltar a ter uma força militar, desde que essa força militar não adquira independência da OTAN. Então, a ideia dos Estados Unidos é que isso aconteça, inclusive, do ponto de vista da sua indústria bélica, isso é muito bom, e também da indústria bélica alemã, que volta a renascer. Ou seja, tem uma, digamos assim, uma bela desculpa para voltar a florescer 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acredito que o movimento do Biden, nesse momento, é aproveitar o vácuo deixado pela Rússia, que havia uma aproximação econômica, especialmente do fornecimento do gás, esportiva, cultural, etc., entre a Rússia e a União Europeia. Isso é um temor dos Estados Unidos, um temor de longo prazo, já foi da Inglaterra, uma aproximação do continente europeu com a Rússia, significaria o enfraquecimento das potências atlânticas. Então, no momento em que há uma cisão entre essa força eurasiana que é a Rússia e os países europeus, naturalmente, do ponto de vista da atração geopolítica, os Estados Unidos fazem esse movimento de trazer a Europa de volta, como eu vinha mencionando. E aí, tem esse pessoal que lucra com isso, que é, sobretudo, a indústria armamentista. Então, eu acho que o Biden está aproveitando esse vácuo para trazer os europeus e acho que isso é para valer. Ricardo, hoje nós acompanhamos também uma agência de notícias da Rússia dizendo que, se o G7, por exemplo, que nós mostramos aqui no comecinho dessa semana e outros países continuassem, de alguma forma, tentando boicotar ali os produtos russos, o que seria feito era mudar de rota e oferecer esses produtos, então, para a região da Ásia. Que é possível, a gente acredita que realmente isso possa acontecer. Mas na leitura de uma economia, já que vem sofrendo esses impactos, nós teremos um movimento que é tão rentável quanto o que era feito anteriormente ou é mais uma medida paliativa? Eu acredito que é uma medida paliativa, embora uma medida que já vinha acontecendo de uma maneira um tanto natural. Porque nós temos que observar, do ponto de vista do deslocamento das forças econômicas mundiais, que desde os anos 70, o centro econômico do mundo, ou seja, se você somar os PIBs regionais e você buscar um ponto médio, onde tem mais riqueza, está cada vez indo mais próximo à Ásia, por causa da China, sobretudo. Isso significa um fortalecimento econômico de todos aqueles países do centro asiático, Uzbequistão, Cazaquistão, etc., que são países que estão no entorno russo. Sem falar numa aproximação, além da Rússia com a China, da Rússia com a Índia. E aí, nós temos um triângulo que tem a maior parte da população do mundo. Se pegar todos os países que envolvem, que estão no centro desses três. Então, já havia essa aproximação, digamos, de um movimento natural do mercado. Agora, ela se torna mais urgente e sim paliativa, na medida em que os acessos aos mercados ocidentais vão se fechando para a Rússia, tanto os mercados de produtos quanto financeiros, diante dos embargos econômicos. Então, eu diria que a soma dessas duas coisas, o movimento natural da economia e a Rússia buscando alternativas ao mercado europeu. E tem uma questão muito interessante do ponto de vista da Rússia. Ela dá a entender que ela vai exigir dos europeus que a compra de gás seja feita em rublos, em moeda russa. Significaria o quê? Que os europeus teriam que comprar rublos, ou seja, revalorizando o rublo, uma vez que essa moeda desvalorizou muito diante dos acontecimentos, para poder comprar o gás. Então, eu jogaria duas alternativas aqui. Ou a Rússia está muito segura que quando se aproximar o próximo inverno, os europeus vão voltar a comprar normalmente o gás russo. Aliás, não deixaram de comprar totalmente. Há países que dependem muito do gás russo, 40% do gás europeu, e tem países que chegam a bater 670. Então, a Rússia aposta nessa dependência. Ou a Rússia está muito desesperada e está dando uma cartada e é um blefe, eu diria. Mas há uma certa segurança da Rússia, pelo menos aparente, que quando chegar o inverno, os europeus vão retomar esse mercado até porque vai doendo o bolso do consumidor e os políticos não querem isso dentro da Europa. Ricardo, mais uma pergunta rapidinho, justamente nesse ponto aqui. Quando a gente olha para essa corda e vê essa possibilidade, nós tivemos o G7 dizendo que não vai pagar essa compra na moeda russa, em Rússia, que não está ofertada essa possibilidade dentro do contrato. O Lafshows foi muito claro em relação a essa solicitação. E quando a gente olha também dessa dependência, nós estamos mostrando aqui há mais de um mês dessa necessidade, como eles precisam disso. Ainda mais esses produtos são essenciais, literalmente, para a sobrevivência. É possível vislumbrar qual é o lado ali dessa corda que vai se sustentar de maneira mais significativa? Porque é difícil também entender que esses países, daqui a um tempo, ou então, na verdade, é uma outra visão. Que eles, ok, o lado mais pesado dessa guerra nós já enfrentamos, vamos então pagar em rubro aquilo que eles querem vender. É, talvez fiquemos no meio termo, então. Se não pagar em rubro, pelo menos voltar a ter um mercado normal. Então, a Rússia faz uma aposta alta, depois ela recua um pouquinho. E os europeus, em algum momento, eles vão ter que normalizar esse mercado. A não ser que aconteça um milagre aí de uma autonomia energética da Europa em um ano, o que eu não acredito que vai acontecer, porque isso implicaria, por exemplo, a Itália investir em energia nuclear. Do dia para a noite, isso não se faz. Você trazer gás dos Estados Unidos ou dos Emirados Árabes, a distância é muito maior e a infraestrutura não está pronta para suprir o grande mercado europeu, tanto as casas quanto as indústrias. Então, de fato, do ponto de vista econômico, da racionalidade econômica e do dia a dia das pessoas, a tendência natural é voltar à normalização desse mercado russo. Só que, é claro, os europeus também podem jogar com outras coisas. Não é só gás que esse mercado funciona. Existem muitas outras transações econômicas, por exemplo, agricultura, fertilizantes, vários setores que são afetados por essa guerra que os europeus podem barganhar também, inclusive se aproximando do Brasil e de outros países. Então, eu acredito que vai ficar no meio termo esse acordo. Os dois vão puxando, mas no final, algum tipo de acordo econômico tende a acontecer entre ambos os lados. Ricardo, muitíssimo obrigado pelo tempo e disponibilidade de voltar aqui e conversar com a gente, trazer também os esclarecimentos em relação às últimas atualizações muito obrigado e volto sempre. Eu fico agradecido. Valeu. Até.